Fala aí pessoal, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vou apresentar pra vocês essa casa aqui pessoal com terreno grande ó, como vocês podem ver e ela tem suíte tá, mas antes de eu mostrar essa casa vocês sabem o que vocês tem que fazer né se inscreve aqui no nosso canal, dá aquela moral pra gente né, porque a gente quer alcançar os 100 mil esse ano né vamos ver se a gente consegue essa meta tá, então vamos lá galera, olha só que casa mais bonita ó ela tem duas quedas aqui na frente, tem também uma torrezinha da caixa da água lá ó, como vocês podem ver ela já vem ó, completamente murada, cercada, já tem ó, outras duas casas saindo aqui do lado deixa eu abrir aqui ó, ainda não foi levantado o muro ó, mas daqui a pouco ó, vai ser levantado, tudo certinho e lembrando ó, que tá sendo ó, colocado lona aqui ó, porque tá sendo colocado barro, então vai ter essa impermeabilização pra não dar aquele musgo né, no muro, esse tipo de coisa tá, mas olha só que casa bonita pessoal gostaram da fachada ó, aqui na frente a gente tem parte de gramado, duas cores também, jogo de duas cores já vem completamente com calha ó, porta de correr e depois eu vou mostrar o espaço de terreno pra vocês e aqui ó, final de rua com área verde, tá, então vamos lá, vamos mostrar aqui ó, pra vocês gente, ó, porta de correr, então aqui ó, é a parte da sala, tá, então tu vai entrar aqui ó, na parte da sala, tá e aqui fica a parte da cozinha, tudo integrado, tá, então coloca aqui embaixo também nos comentários o que vocês estão achando da planta, dessa casa, então aqui ó, vocês lembram que eu tinha gravado nessa casa ali ó, então aqui também tem uma janela e ó, aqui eu tenho uma porta de vidro pra parte da lavação, tá, então é meio que separado, mas também tudo integrado né, se quiser fazer tudo integrado também pode fazer, e ó, um negócio que me chamou bastante atenção, tudo gesso ó, tá vendo, tudo cantoneiro em gesso, todas as paredes ó, lisinha, com massa, tá vendo ó, parte do piso também, tudo com fuga de munílio do piso, muito bonito, eu particularmente gostei muito desse piso, o que vocês acharam, ó, revestimento das portas e aqui ó, o banheiro, olha só, o banheiro, aquele estilo mais quadradinho, já vem o nicho, aqui também né, janelinha, pessoal, só pra avisar vocês também ó, aqui ó, fica a parte né, ó, do disjuntor tudo ó, identificado, certinho, bonitinho né, então olha o capricho que estamos tendo nessa casa aqui né ó, e lembrando vocês também, que eu saí da imobiliária que fique, que eu abri a minha própria imobiliária pessoal, se vocês estão curiosos pra saber o nome da imobiliária nova, coloca aqui embaixo nos comentários ó, esse aqui ó, é o primeiro quarto, também com acabamento ó, gesso também, ó, já vem o splint aqui ó, a janela, então aqui vocês já sabem que depois vai ter uma casa, e ó, isso aqui, essa vista aqui ó, vai ficar tá, meu, que casa mais linda né, ó, e lembrando que esse projeto aqui é um suíte daqueles mais baratinhos tá pessoal, então, é bem econômica essa casa aqui ó, e ó, aqui eu gostei bastante por quê? Porque aqui a consultora estudou a suíte pros fundos né, com uma porta de correr, eu já vou falar pra vocês o porquê, né, ó, então aqui a gente tem a parte de quarto, onde vocês vão colocar a cama de vocês aqui ó, eu tenho a parte de banheiro, olha só, mais compridinho, bonitinho, ó, revestimento aqui ó tudo branquinho, com gesso também, né, ó, nicho, tá, aqueles nichos já prontos, então assim ó, na suíte bem gostosa tá, olha só, bem gostosa mesmo né, então como vocês podem ver, um tamanho bem bacana, e olha só, foi colocada essa porta de vidro aqui, vocês gostam de porta de vidro? Já foi colocado essa porta de vidro aqui ó, porque depois se quiser ampliar, por exemplo, essa casa, fazer um closet, fazer, sei lá pessoal, aumentar o banheiro, fazer uma, um quarto com banheiro de hidro, esse tipo de coisa, vocês podem fazer no futuro tá, então, ó, já tá aqui prontinha pra isso tá, então já foi estudado esse projeto pra isso, né, então, daí aqui ó, na lateral a gente tem a passagem de carro, e olha o espaço de terreno que eu tenho aqui atrás, ó, muro também mais alto, né, porque o pessoal tá pedindo bastante pra aumentar os muros, então a gente já tá fazendo, isso aqui é bem alto pra gente, e olha só o espaço de terreno que a gente tem aqui, ah, gente, é grande ou não é isso aqui? Então dá pra tu fazer o teu close, dá pra tu fazer a tua banheira, o que tu quiser ali, e ainda sobra esse espação aqui ó, depois pra fazer uma área de festa, dá pra fazer uma piscina, dá pra fazer uma hortinha orgânica, eu que agora tô, ó, na minha dieta, né, então já tô até pensando em fazer hortinha pra fazer uma comidinha orgânica, né, o que que vocês acham? Hã? Ó, e daí aqui vai ser mais duas, então ali já é o final da rua, né, e aí galera, o que que vocês acharam dessa casa aqui, gostaram? Hã? Acharam bonito? Já vem tudo brito aqui atrás também, né, ó, vou mostrar bem aqui, ó, pra vocês, ó, o espaço, tá vendo, ó, tem um espaço bem grande de terreno, então dá pra fazer muita coisa, dá pra ampliar aqui, dá pra fazer o que vocês quiser, tá? E ó, aqui ó, tudo com laje piso, vocês já sabem pra quê, né? Pra não dar infiltração, pra não dar umidade, esse tipo de coisa, que em cima também foi deixado uma portinha, né, pra depois guardar a quinquilharia do marido, né, e ó, aqui ó, área de serviço, tá vendo então que depois pode botar uma máquina, enfim, se quiser depois fechar isso aqui também, ó, pode fechar, tá? Aqui a princípio foi deixado aberto, mas se quiser fechar não tem problema nenhum, né, porque a gente quis deixar essa parte ali fechada, né, pra não deixar tudo integrado, e olha só, agora a gente vai acabando o nosso tour aqui, e agora eu quero saber a opinião de vocês, gostaram dessa casa, não gostaram? Tão curioso pra saber o nome da nova imobiliária? Coloca aqui embaixo os comentários, e gente, vem realizar o sonho da casa própria, vem conhecer a Indaial, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar demais, fechou? Então galera, fica com um grande abraço aí, a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal, valeu!